Dando continuidade à nossa série sobre o aniversário de Juiz de Fora, que é comemorado no dia 31 agora desse mês, hoje nós vamos ver como é a cidade pelo olhar de um adolescente. Ele está cheio de planos para o futuro e pretende construir todos eles aqui em Juiz de Fora. Vamos assistir. Meu nome é Henrique, eu tenho 15 anos e eu nasci em Juiz de Fora. O que eu mais gosto de Juiz de Fora são as ambientações. Eu gosto muito dos lugares daqui, principalmente do shopping, que eu gosto de sair com a minha família e ter um momento de descontração. Eu gosto muito também da Universidade Federal daqui, que é um ambiente muito bom, muito natural, ao ar livre. E que eu também saia com a minha família até antes da pandemia. E a gente tinha momentos bem legais lá de descontração, momentos de lazer. Eu conheci meus amigos desde pequeno, criei uma relação bem forte com eles. Até mesmo eles estão nos distantes, eu nunca deixei de ser amigo deles, gosto muito deles e pretendo ser amigo deles até o fim da minha vida. Ter amigos próximos ajuda você a crescer como pessoa, ter um caráter mais forte, ter mais empatia com as pessoas. É muito importante você se manter com amigos próximos de você. Juiz de Fora, para mim, é meu lar. Nasci aqui e é uma cidade muito especial para mim. Tenho uma relação muito forte com essa cidade, eu gosto muito dela. e ela sempre me acolheu. Pretendo fazer faculdade, me cursar aqui e não deixar essa cidade. Parabéns, Juiz de Fora, que você cresça, continue crescendo, sendo uma cidade tão incrível e tão importante para todos nós. Parabéns, Juiz de Fora, para mim, é meu lar. Parabéns, Juiz de Fora, para mim, é meu lar. Parabéns, Juiz de Fora, para mim, é meu lar. Parabéns, Juiz de Fora, para mim, é meu lar. Parabéns, Juiz de Fora, para mim, é meu lar.